O ser humano é um ser híbrido, nós somos tanto animais, que a gente tem um corpo instintivo, e ao mesmo tempo nós temos um lado espiritual, e tudo aquilo que nós somos plenos, nós jogamos para fora, então você está se tornando uma pessoa mais honesta, mais respeitosa, mais justa, mais amorosa, e esse é o caminho também espiritual, porque o caminho espiritual é fazer com que a gente saia de ser bicho, e se mate um ao outro, e passe a realmente ser um ser humano, no sentido da humanidade mesmo, de ter empatia, de ser respeitoso, de saber conviver com as pessoas, é isso, porque isso vai puxando o lado mais evoluído do homem, porque o ser humano ele é um ser híbrido, nós somos tanto animais, que a gente tem um corpo instintivo, e ao mesmo tempo nós temos um lado espiritual, então qual é o objetivo do ser humano? É ascender ao espiritual, então não tem outra forma de evoluir se não for também espiritualmente falando, entendeu? Sim, então estamos na falha, com certeza, do espiritual e também nessa coisa do eu me conhecer, lógico que, enfim, tudo isso, por isso que estamos gerando, estamos vivendo numa sociedade, numa humanidade, assim, tão doente, porque é doente isso, né? E por que as pessoas estão com tanta raiva? Porque, olha só, a frustração, todos, ó, a nossa sociedade está frustrada, o que que é frustrada? A frustração, ela vai gerar dois sentimentos, a da tristeza e a da raiva, porque ela vai gerar impotência, então assim, o frustrado, por exemplo, o que é o frustrado? O frustrado é assim, por que que eu trabalho tanto e aquela pessoa tem e eu não tenho? Sabe Caim e Abel? É tipo isso. Então Caim diz assim, eu trabalho tanto, mas por que que Deus dá atenção pra Abel e não dá pra mim? Então a gente vive como Caim. A gente vive como Caim, a gente fala assim, eu sou tão honesta, eu não faço mal pra ninguém, eu trabalho direitinho, mas aquele meu vizinho, que é um folgado, aquele cara lá não merece nada, mas ó, todo ano ele troca o carro, ó lá, ele trocou a geladeira, ele trocou o fogão agora, ó lá, tu colocou o filho numa escola melhor do que o do meu filho, por que que Deus dá mais bênçãos pra ele, que é o meu vizinho, do que pra mim? E aquilo dá uma frustração na pessoa, e a rede social faz isso, entendeu? Faz isso que eu entro agora, sim. Você olha na rede social, você fala, a vida de todo mundo é legal, menos a minha. Por que que Deus, ou a vida, a gente às vezes não culpa a Deus, né, porque é por culpa, mas a gente pensa assim, por que que a vida é assim? Cara, o que que é a vida? A vida é Deus, é uma coisa. Se você é revoltado da vida, é porque você tá revoltado com Deus, tipo assim, pô, trabalho pra caramba, nem roubo ninguém, e não tem mais bênçãos, entendeu, né? A gente fica assim. Essa frustração gera raiva dentro de nós, uma revolta. E tudo aquilo que nós somos plenos, nós jogamos pra fora. Então, assim, eu só consigo oferecer o que eu tenho. Então, assim, se eu não consigo oferecer amor, é que esse amor não tá sendo cultivado dentro de mim. O que a gente cultiva dentro de nós é a inveja. Entende? Então, em nossa sociedade, é uma sociedade pautada na inveja. Por quê? Até pelo nosso sistema econômico, é sempre pela comparação. Então, eu sempre tô mostrando pra você algo que você não tem. Eu tenho, você não tem, você não vai comprar, sabe? Sim, sim, sim. Então, ele tá sempre instigando a gente a olhar pro vizinho como se ele fosse um competidor, um concorrente meu. Como se o fato dele ter alguma coisa faz com... É como se fosse uma injustiça ele ter e eu não tenho, sabe? Certo. Então, nós estamos revivendo, Caim e Abel... O tempo todo. O tempo todo. E o que Caim faz diante de Deus, né, com Abel? Ele mata Abel, entende? Então, olha o nosso ódio. Ele se volta contra os nossos irmãos, entendeu? Então, é por isso que nós estamos tanto brigando com outras pessoas que são os nossos irmãos, sabe? De graça. Então, assim, as pessoas matam de graça, elas brigam de graça, elas são rudes de graça, entende? E você fala assim, de onde vem essa raiva? Mas é disso, sabe? É da falta do autoconhecimento também da minha vida com Deus, né? Então, essa falta de gratidão, ela é justamente aquilo que você estava falando. Como a gente... O que é a vida espiritual que está faltando? É olhar para dentro. Porque é dentro que a gente enxerga o Deus que está aqui dentro de nós. Ele vai falar no silêncio do coração, né? Se ninguém faz silêncio... Não faz. E se ninguém se recolhe no coração, não adianta nada. E é o que a gente não está fazendo. Então, eu preciso ter um momento onde eu me resguardo, né? Para que eu possa ter esse contato comigo mesmo, com Deus, para ter esse encontro divino dentro de mim. O tempo todo nós estamos olhando para os outros. O tempo todo eu estou olhando para o que o cara tem ou não tem. E quando eu faço isso, eu estou alimentando aquele sentimento. Porque, olha, as nossas emoções são cumulativas. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para o pessoal em casa. Certo. Vamos supor que você está dirigindo e alguém vem e fecha o teu carro. Ai, que nervoso. Aí você fica com raiva. Na hora, você pode perceber, na hora, você segura firme no volante, você acelera, o teu coração bate forte. Você fala, desgraçado, olha, quase me fez bater o carro, quase que eu capotei. E aí a gente fala, ó, aconteceu isso comigo. Eu estava vindo para cá, né? Aí o ônibus, eu fiz uma barbeiragem, o ônibus foi muito bravo comigo, né? Aí o cara veio com tudo assim do lado e começou a parear. E a gente é mulher. O ônibus, na marginal, né? Aí eu baixei o vidro e falei, ai, moço, desculpa, né? Fiz assim para ele. Aí ele foi embora. Quando a gente admite, né? Isso, isso. Eles são mais bons que isso. É mulher mesmo. É mulher mesmo. Mas eu percebi a raiva que ele ficou, né? Sim, sim. Então, veja, quando você tem essa raiva, você não tem como controlar o surgimento de uma emoção. Você vai sentir. Então, não importa se é raiva, se é medo, o que for, você vai sentir. Você só controla o que você vai fazer com ela. Então, vamos supor que quando você sentiu a raiva, o teu cérebro jogou para o teu corpo adrenalina, noradrenalina, cortisol e tal. Esta química, é uma química, ela demora quase uma semana para sair do teu corpo. Uma vez que ela foi lançada no teu corpo, na tua corrente sanguínea, não é assim que eu parei de sentir a raiva, já sumiu. Não, ele está aqui, amiga. Ela está aí. Ele está aqui. Aí, vamos supor, então, quer dizer, se você estava no nível zero de raiva, você sentiu raiva, ela vai baixar. Ela não baixa aqui, ela baixa aqui. Ela baixa um pouquinho antes. Isso. Aí, você chega no lugar de trabalho e faz o que eu estou falando aqui agora. Amiga, você não sabe, você vai contar para alguém. Olha, teve um desgraçado lá que eu estava dirigindo, o cara vi quase bate no meu carro. Quando você conta e lembra, você vai sentir a raiva tudo de novo. Tudo de novo. Mas aí, você já não precisa do cara te fechando. Você sozinho, lança, sozinho. O teu pensamento joga a química de novo no teu corpo, porque você sentiu de novo a raiva. Nossa, gente. Entendeu? Então, quer dizer, você estava no nível zero, saiu zen de casa, fez meditação. Aí, você tem um pico de raiva, desceu aqui. Aí, você vai contar para a tua amiga, teve outro pico de raiva, não desce aqui, desce aqui. Aí, ele vai descendo sempre com o popum. Isso. E cada vez que você tem uma memória de raiva e conta aquilo, ou vê alguma coisa que você fica nervoso, você vai aumentando esse nível de raiva dentro de você. Até o ponto que a gente chama de a gota d'água. Tá. Quando a gota d'água é o seguinte, existe um sequestro de energia da parte pensante do nosso cérebro, que é o córtex. Então, o lado que é o animal, ele toma conta, ele toma conta de nós. É por isso que muitas pessoas, assim, por uma bobagem, elas vão ter ações muito descabidas, né? Do tipo, ou até mata alguém, ou bate em alguém, ou você vai fazer uma bobagem. E aí, você vai se arrepender profundamente, porque você foi sequestrado emocionalmente, entendeu? E esse sequestro emocional, ele é feito pela própria pessoa, percebe? Sim, sim. Ela mesma alimentou aquilo. Então, nós estamos alimentando as nossas raivas, através das nossas invejas, porque a inveja dá raiva. Sim, sim. Porque dá a sensação de injustiça. Então, aquilo me revolta, traz uma revolta. Então, você imagina, Pathy, se eu acho que eu sou merecedora de um salário melhor, de um carro melhor, de uma vida melhor, e o meu vizinho tem e eu não tenho. Aí, aquela raivinha, aquele ranço, é um ranço na vida. Sim, sim, ela vai aumentando. Eu vou me revoltando na vida. Eu falo assim, pô, que injustiça, cara. Olha lá o ladrão, o ladrão tá melhor do que eu. Olha só, não sei o que eu. E aí, você vai ficando revoltado da vida com aquela coisa, com as injustiças. Aí, você olha a política, aí você olha não sei o que, aí você vai alimentando. Sim, sim. Com o seu papo, com os seus assuntos, aquela raiva, uma hora ela vai explodir. E, normalmente, quando a gente joga a nossa raiva pra fora, ela é jogada pra quem tá perto. Sim. Então, vamos supor, ó. Gente, você não vai, por exemplo, né? Você tá no meio da rua, alguém vai lá e fecha teu carro, você vai lá xingar. Mas, se você ver que é o teu vizinho, aí você já não xinga. Você já é, é... Entendeu? Se você vai xingar e ver que é o teu pai que tá dirigindo, aí você já fala, ah, não vou xingar. Por quê? Porque, assim, é... É porque, assim, a gente tem esse cuidado também, né? Com quem a gente ama, com quem gosta. Agora, também a gente sabe, né? A gente sabe com quem folgar. Então, tem aquelas pessoas que suportam a gente. Normalmente, são os familiares mais próximos, assim, eles... A gente também tem o mais cuidado. Sim, sim. Mas, também, a gente dá mais chapuletada neles, né? Com mais frequência. Isso. Então, por exemplo, se eu tô nervosa, eu vou brigar com a esposa, com o marido, mas não com o vizinho. Certo. Às vezes, eu tô até com raiva do vizinho, mas briga com a mulher em casa. Por quê? Porque o vizinho pode virar a cara pra mim, um dia eu posso precisar dele, e o dia que eu precisar ele não querem mais falar comigo. Mas a esposa, o marido, o filho e tal... Você já tem a garantia de que gosta. É. Então, eu sou obrigada a saturar. É se pra me amar, né? Eu vou embora, assim, só porque eu dei um petinho, né? Entendeu? Então, a gente folga mais com as pessoas que estão dentro de casa. Sim. E isso é um problema pra quem faz esse tipo de alimentação emocional, que se alimenta desses sentimentos que são tóxicos dentro do lar. Sim. Entende? Conviver com uma pessoa revoltada é muito ruim, porque sobra pra quem tá do lado dela. O tempo todo ela tá expurgando a raiva dela, né? Em algum lugar, né? Então, e a gente tem essa emoção, e a gente também tem a emoção do medo, né? Então, o medo, ele é muito cultivado pelas mídias, porque ele é a melhor forma de manipulação do ser humano. Sim. Então, a gente viu na pandemia o quanto que a nossa população, ela foi tomada pelo medo, né? E quando a gente fala nas fraquezas, a gente tá falando dos medos. Sim. São infinitos. E quando a gente saiu da pandemia, nós vimos quantos quadros relacionados ao medo nós tivemos. Então, a síndrome do pânico, porque o medo, ele gera preocupação, preocupação gera ansiedade, ansiedade gera estresse, o estresse vai gerar ou um quadro... psicológico doentio, como uma ansiedade, uma crise de pânico, e a gente sabe, pelos estudos, que pessoas que ficam nesse quadro de ansiedade por muito tempo, eles caem em depressão. Porque a depressão é um esgotamento, é um esgotamento emocional. Então, se você perguntar pra uma pessoa depressiva, como ela se sente, ela não sente nada. Ela fala... Ela tá amortecida. Eu não ia falar nada. Tanto faz. Ela já tá no tanto faz. Entendeu? Levantar ou não. Tanto faz. Porque ela tá esgotada. Vamos entrar aqui no que o pessoal tá falando também. Eu tinha visto aqui. Ô Deus, onde eu estava? Nos perdemos descendo. Descendo, descendo, descendo. A Marley escreveu aqui, fraqueza para mim é sentir que somos melhores que os outros por sermos orgulhosos e soberbos. É o que você até falou, né? Um pouco disso, né? Dessa fraqueza aí do... Da gente sentir melhor que os outros, né? É, porque quando eu aponto a fraqueza do outro, eu me sinto melhor, né? Você sabe por isso que aqueles programas, gente? Sabe aqueles programas que escorrem sangue? Que é aqueles programas policiais? Por que que tem tanta audiência? Você pode ver que tem canais que só vivem por conta desse tipo de programa. Sim, sim. Porque, olha como nós, quem que assiste, né? A população que assiste, entende? Por que que as pessoas assistem tanto esse tipo de programa? Porque dá um certo prazer, Patrícia, ver que a vida do outro tá uma porcaria. A minha tá... Grande eu vejo, assim, né? Que as pessoas estão lá matando, que elas estão naquela vida ruim. Eu falo assim, nossa, minha vida até que é um pouco melhor. Aí eu consigo ter um pinguinho de gratidão naquele momento. Mesmo na tragédia alheia. Isso. Nossa. Mas você entende? Sim. Que, assim, o tempo todo a gente tá se comparando com a outra pessoa e isso é péssimo. Porque quando você se compara, alguém está melhor do que o outro. Então, assim, a comparação é a pior forma de relação humana porque ela não é uma relação de igualdade. É uma relação de hierarquia. Então, sempre alguém tem que estar melhor do que o outro, sabe assim? É muito ruim isso. A Tamir escreveu aqui que saber lidar com nossas fraquezas é algo muito necessário. No final das contas, precisamos trilhar o caminho desta vida com muita consciência de quem somos e do que precisa ser melhorado. Perfeito. Mas aí, pra chegar nisso é que é a nossa conversa aqui. Olha, Tamiris, é muito legal o que você falou, porque na verdade é simples, bem simples como você colocou, e ao mesmo tempo é muito difícil pro ser humano entender isso. Por exemplo, veja bem, quantas coisas nós realmente temos controle sobre essa vida? Sobre quase nada. Nada. A gente não tem controle sobre a chuva, sobre o sol, se vai fazer calor, se vai fazer frio. A gente não comanda nada. As tragédias acontecem independente da nossa vontade. Pode acontecer com a gente, pode acontecer com o outro. Eu não controlo nem a minha saúde, nem a doença, porque se fosse pra escolher... Eu sempre falo assim, ó, que saúde, doença e vida e morte não está na mão do ser humano. Não, velho. A gente já morreu de fome. Não tem. A gente está cada vez mais gordo. Todo mundo tem que fazer dieta. É. Não é verdade? A gente pensou lá na pandemia, ai, vão morrer de fome. Saiu todo mundo mais gordo da pandemia. Todo mundo engordou. E todo mundo achou que ia morrer de fome. Foi nos mercados, compraram tudo. Isso, você entendeu? Foi. Então assim, esse pensamento que a gente tem de que falta, é um pensamento realmente de falta de fé na vida, sabe? Sim, com certeza. Porque se você entender que, se a gente está vivo até agora, porque a gente realmente teve a sorte. E assim, a minha mãe morreu, assim, do nada. Ela teve um ataque súbito, sabe? Sim. Ela morreu com 66 anos, no meio de uma festa. Era artista. Nossa. Ela foi, fez um número, assim, no palco, entrou no camarim, eu estava junto, caiu, morreu. Morreu. Não avisou ninguém, não foi atropelada, ninguém batou, ninguém nada. Ela simplesmente morreu. Então quando aquilo, aquela situação, me caiu uma ficha. Eu falei assim, cara, a vida é só agora. O minuto seguinte, você não tem mais. Entende? O que passou, já passou. Você só tem agora. Sim. Então, a partir dali, eu fiz um acordo com meu pai. Eu falei assim, ó pai, a vida nos ensinou uma boa lição agora. De que a gente não tem controle sobre absolutamente nada, mas nós só temos isso aqui agora, ó. Nós estamos aqui agora. Então vamos fazer os nossos encontros, sempre como se fosse o último. Entende? E olha, foram encontros maravilhosos, que ele viveu ainda mais 12 anos. E assim, foram papos muito legais, com muita alegria. Porque se a gente vivesse cada segundo, cada minuto da nossa vida, curtindo o espaço que você tem, a pessoa que está na sua frente, os lugares onde você está, a água que você está usufruindo. Essas pequenas coisinhas, elas já são as bênçãos da vida. Sim, com certeza. Então, é como uma florzinha, né, que Jesus também fala, olha o lírio, ele não precisa de nada, ele já tem tudo, ele já tem a beleza, ele já tem tudo, e Deus já dá tudo só para ele ser. Só para ele ser. E se a gente só se preocupasse dessa forma, né? Isso. Então, nós só tínhamos que ser seres humanos. Ser só. Ser você mesmo, só isso. É simples. É simples assim. A Maritinha escreveu aqui, que ela só orava para pedir, tinha medo de morrer. Hoje em dia, oro todos os dias, e não tenho mais aquele pânico da morte que eu tinha. Porque, como a gente estava falando, a oração também te dá essa sustentação, né, de viver como você falou agora. Deixa eu ver quem mais que tinha. E é engraçado que se a gente fizer esse experimento, né, de, por exemplo, você, de você realmente valorizar o que você tem neste momento, você tem saúde mental, que é o que o pessoal chama de mindfulness, né? Os orientais também, eles trabalham muito essa coisa da presença, sabe? Por exemplo, gente, que nem, sofrer por medo de sofrer, cara, é o maior sofrimento, você está antecipando um sofrimento que nem pode vir. Que é o caso aqui, vamos pegar o exemplo da Maritinha, ela tem medo de morrer. Vai morrer uma hora? Vai. Vai, mas se você ficar pensando toda hora nisso, não vive o aqui. É, não tem vida. Não tem vida, né? Então, a morte, ela só é para lembrar que tem vida. É. Então, assim, o que você precisa fazer hoje, você tem que fazer hoje. Vai falar com alguém, não guarda a mão cor, não guarda a mágoa, resolve com a pessoa. Aprende a se comunicar, sabe? Para dizer para a pessoa, assim, ah, então, Paty, aquela conversa que a gente teve não foi legal. Vamos fazer de outro jeito, sabe? Evolui nas relações. E que nem, no relacionamento amoroso, o que mais pega é a questão dos ciúmes. Cara, mas você tem que aprender a curtir só aquele momento. Sabe assim, é ser grata. Tem uma pessoa aqui na tua frente, está jantando com você, você está tomando um cafezinho com a pessoa. Curte a pessoa. Sim. Curte o lugar. Diga assim, nossa, que maravilha. Eu estou tendo uma oportunidade de estar nesse lugar, de estar tomando esse café. Valoriza isso. Mas não, a pessoa está lá pensando. É. Está pensando em quem? É. Não vai fazer não sei o que. Curtiu aquela foto que eu devia. É. Então, assim, ela não experimenta, ela não vive aquilo. E aí a relação fica muito pesada. Sim. Porque você está sempre projetando um futuro que pode nem acontecer. É verdade. Eu sempre falo assim, que o ciumento, ele sempre está sendo traído. Porque ele está sempre colocando uma terceira pessoa na relação. Sempre. Então, assim, entre duas pessoas, ele está sempre colocando um terceiro. É o ciumento que coloca, né? É ele mesmo. É ele mesmo. Até que quando acontece, você fala, ah, tá vendo? A Paula diz que adorou o que não mata, te fortalece. Ela gostou muito. É isso mesmo. A Cida Santos diz que te ama, olha só que bonitinha. Ah, obrigada. Te ama. A Thelma escreveu, falou tudo. Tive uma situação de doença do meu pai muito difícil. Morria de medo dos meus pais morrerem. Tive que cuidar dos dois. E acabei os perdendo praticamente juntos. Fiz esse exercício de olhar para trás muito tempo depois. E percebi que a fortaleza, fé, sabedoria e ousadia me impulsionaram a seguir na época e até hoje. Legal, Thelma. E olha, foi uma oportunidade maravilhosa você poder cuidar dos seus pais. Porque, olha, eu não pude fazer isso pela minha mãe. Minha mãe morreu muito rápido. Aí meu pai, ele ficou um mês, quando ele foi morrer, um mês no hospital. Aí ele falava assim, ai, eu tô dando tanto trabalho pra vocês. E eu falava assim pra ele, imagina pai, quando a mãe morreu, você não queria ter feito algo por ela? Ele falou, queria. Então, nós estamos tendo essa oportunidade pra fazer por você. Então, não é por você, é por nós. Porque quando você ama alguém, você quer fazer alguma coisa por aquela pessoa. Então, assim, eu falei pro meu pai, olha, a gente tá tendo a oportunidade, eu e meus irmãos, que a gente tava se revisando, de poder fazer isso por você, a gente não pode fazer pela minha mãe. E você também aprende a ter humildade pra receber o carinho da outra pessoa. Sim, sim. Porque é preciso que o vulnerável apareça na nossa vida, pra gente poder ser forte. Entende? Então, assim, é preciso que haja esse contraponto do fraco e do forte. Eu preciso pra eu, alguém, pra exercitar a minha generosidade. Então, por exemplo, eu sempre falo assim, a gente precisa aprender a receber as coisas. Desde um elogio, sabe assim? A pessoa te elogiou, tem gente que não sabe receber elogio. Às vezes é difícil. A gente que é tímida. E a gente fala, ah, não, imagina. Sabe essa modéstia? A modéstia. Não é legal. Por quê? Porque você não permite que a outra pessoa seja generosa em te agradar. Ela só quer te agradar. Então, a gente só tinha que receber. Obrigada. É só falar obrigada. Isso, sabe? Às vezes a pessoa quer pagar uma conta, um cafezinho pra você. Ela tá exercitando a generosidade dela. É ótimo. Pra ele e pra você. Senão ela fica gananciosa. É, ela boa. E você também. Você vai sentir a vontade, às vezes, de você fazer essa generosidade com a outra pessoa. E é legal quando a pessoa recebe de bom grado um presentinho que você tá querendo dar, entendeu? Então, a recíproca, ela tem que ser exercitada o tempo todo. E eu acho que, como resumo até do que a gente conversou aqui, né, Mary? Tudo que você falou é tudo muito simples. É só viver o agora, o aquilo, o agora. É só se permitir receber, como você terminou agora de falar, um elogio. É se permitir ser vulnerável também. É entender como é que você funciona. E também fazer com que o outro viva isso com você tranquilamente. Tem um relacionamento, tem bons relacionamentos, conversando, se comunicando. Então, em resumo, eu acho que é tudo isso, né? Isso. E exercitar a gratidão todos os dias. Porque, assim, se você quer ser feliz, se você quer ter sanidade mental, você precisa exercitar a gratidão que é o sentimento base de todos os sentimentos positivos. Da felicidade, de tudo que é bom. Então, assim, passa a partir de hoje a olhar à sua volta e agradecer as coisas que você já tem. Aí também você vai ver que você comprou um monte de bagulheira que você nem usa em casa. Se você olhar na sua sala, você vai ver. Ai, compreende-se um monte de coisa, nem uso. Então, você vai ver que você tem muito mais do que você precisa, né? E você começa a valorizar as relações que você tem, que são seus bons amigos. Porque é isso realmente que faz diferença na vida da pessoa. Todas as pesquisas mostram isso. Quem tem bons amigos, quem tem bons relacionamentos de pessoas que se amam de verdade, essas duram mais tempo com maior qualidade de vida, sabia? Que beleza, né? Então, é simples. Você vê que não precisa de carro, não precisa de nada disso. Você só precisa de gente legal à tua volta. E pra ter isso, você também tem que ser uma pessoa legal, senão ninguém se suporta. Essa é a Meiricamia, que você pode encontrar aí no Instagram Meiricamia, certo? Isso, o YouTube Meiricamia. E o Chaves da Libertação. Eu tenho um canal do YouTube, um monte de... Eu tenho mais de 1.200 vídeos lá no meu canal do YouTube. Ah, é verdade. Uma vez eu dei uma foto aqui, é verdade. E eu quero convidar o pessoal também pra assistir o Chaves da Libertação na Rede Vida, todas as noites, duas da madrugada, na Rede Vida. Das duas às duas e meia. Prestiginho. É, e dá pra participar. Dá pra participar. Siga no Insta também, o Chaves da Libertação. Pode mandar pergunta por lá, que a gente responde tudo pelo programa. Tem aqui um comentário aqui, a Ana Gomes, diz que gosta muito da Meira. Ela é ótima, fala tudo o que precisamos entender. Ah, obrigada, Ana. Muito bom. Obrigada. Então, eu quero agradecer. A Mário também disse que é sua fã. Eu também sou fã da Mário. E eu quero agradecer muito, né, por você ter vindo ao meu programa. Eu te agradeço, é uma alegria estar aqui. Obrigada. É muito bom e enriquecedor. Vai voltar com toda certeza. Sim, com certeza, pode marcar.